Você está preparando aquele almoço delicioso e terminou o gás, não se preocupe. Pega o telefone e liga agora para a DuraMaster, porque a DuraMaster é uma empresa do grupo DuraGas, que é distribuidor autorizado da SuperGasBras, líder mundial no segmento de gás de cozinha. É verdade, Fábio. A DuraMaster veio trazendo inovação, agilidade que você quer e precisa. Lembrando que a nossa portaria é 24 horas o ano inteiro e o nosso horário de atendimento de segunda a sábado, das 8h às 20h, domingos e feriados, das 8h às 13h. Só a SuperGasBras traz tudo o que você deseja e muito mais na hora da compra do seu botijão. Na DuraMaster você tem vantagens incríveis, como entrega rápida e segura, qualidade no atendimento, uma equipe treinada e identificada, instalação gratuita e muito mais. Aos sábados você tem desconto na retirada do seu botijão dourado na portaria da DuraMaster e ainda leva para casa um brinde. São vantagens que só quem é líder mundial no segmento de gás de cozinha consegue oferecer para você. Então não esquece, terminou o gás? Pega o telefone e liga para a DuraMaster, porque DuraMaster é SuperGasBras e SuperGasBras tem para você o melhor gás de cozinha. Música Música